Cebolinha, vamos! Já deu a hora! Será que dá tempo de comprar um solvete antes de ir? Claro! Isso eu não entendo. Você não trabalha mais simples e tem dinheiro. Eu não trabalho hoje, mas já trabalhei muito. Hoje meu dinheiro vem da aposentadoria. Aposentadoria? É o nome de alguma tia liga sua? Deixa eu te explicar. Envelhecer faz parte da vida. E temos que estar preparados. Quando trabalhamos, é importante guardar parte do nosso dinheiro, investindo nele e fazendo render para garantir nosso futuro. Aposentadoria é um jeito de deixar a gente rico no futuro? Não é bem assim. É pra ter uma vida confortável. Ter sossego, poder viajar, ter uma boa qualidade de vida e lidar com imprevistos. E como faz pra ter essa tal de aposentadoria? Alguns trabalhadores já tem parte do seu salário separada para a aposentadoria. Outros não. Mas todos devem guardar parte do seu dinheiro para ter uma vida confortável no futuro.